Atenção . Estou pegando o mesmo! . 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 Abaixe tudo É lá na mão Éste a ti mesmo em face da morte Isso vai ajudar Conta em volta Entrega O seu anjo da quarta está Hora melhorar Ergam-se heróis Abram fogo Já vou Abagando os dois, a sua força foi liberada A batalha continua Dá revidas Agora Abra um fogo Vamos lá, Diego! Minha habilidade suprema está pronta! Agrupem-se aqui! Minha habilidade suprema está pronta! Mas não tem problema! Não ataquem-se! Calma, meu irmão! Fiquem comigo! Estou pronta para reagrupar! Junte-se a mim! De novo. De novo. Jogada da partida